A cama dura é o banco da cozinha, da sala. Seu Abel mora numa casa bem apertada, mas o quintal é imenso. O Rio São Francisco. Ele vive numa canoa. Dona Lusitana, minha ré. Tá usada, mas eu gosto dela. Vamos dar uma voltinha, Lusitana. Bora, Dona Lusitana, bora! Bora! A resposta é um gemido preguiçoso. Parece que Lusitana é dona do Rio. Por aqui não há canoa maior. 19 metros de comprimento, mastros de 5 metros de altura. Uma antiga canoa de tolda, chamada assim por causa da pequena cobertura, a casinha do comandante. O estilo é uma herança da colonização holandesa. Houve tempo em que cargas e passageiros só cruzavam São Francisco em barcos como Lusitana. Hoje... Lusitana é a última canoa de tolda do Baixo São Francisco. E ainda não afundou, porque o comandante não abandona o barco. Peguei um temporal aqui do norte e ela sobe no tombo. Vai, 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 vai. Foi até que Deus ajudou, o tempo foi, foi passando, foi passando, aí aliviou. Seu Abel não sabe a idade de Lusitana, mas quando ela era muito nova e ele jovem, só nesse trecho do São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, havia mais de 100 canoas de tolda. Com o tempo, muitas afundaram. Outras foram desmontadas. A madeira virou lenha para a fogueira. Só a Lusitana resistiu. Mas é difícil saber até quando ela vai conseguir navegar pelo São Francisco. Seu Abel não deixa a água dominar Lusitana. Eu tapo buraquinho para aqui, brechinho para colar, brechinho para colar é assim. É tanta água dentro da canoa que seu Abel até aproveita para conservar os peixes que ele pesca. Aqui tem uma traíra e três pirambebas. O comandante de 62 anos supera o cansaço e a solidão para não perder a velha amiga. Ela é minha companheira e eu sou a companheira dela. Eu adoro ela de coração. Não posso desprezá-la.